Quer aprender a falar sobre um projeto de lei nos Stories? Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Salve, estrategista! Pega a visão. Bora trocar ideia sobre comunicação. Coloca o seu fone e ouve o que eu vou falar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Salve, estrategista! Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e ajudo você a melhorar suas estratégias de comunicação e marketing político no mundo digital. E hoje nós vamos falar sobre projeto de lei, emenda e Stories. Como é que você deve levar isso para a sua comunidade de Stories? Sim, é nos Stories que está a sua comunidade engajada. Por isso que é importante que você também coloque conteúdos desse tipo por lá. É óbvio que você também vai distribuir esse conteúdo em outros lugares, como o feed ou outros canais. Mas você precisa ter consciência de que quando você tem uma ação política, é preciso que você leve também para os Stories, para que as pessoas mais engajadas possam ficar sabendo e também interagir com os seus resultados políticos. A gente sabe que tem muita gente que acaba visualizando até mais Stories do que conteúdo de feed. Então esse é um comportamento que veio se fortalecendo ao longo do tempo. E por isso é preciso que você saiba cada vez mais utilizar os Stories. E quando eu falo que você saiba, eu não digo somente a equipe. Nós estamos num momento onde os políticos precisam saber usar os Stories, precisam entender as ferramentas e toda a potencialidade desse formato. E o que eu estou dizendo é que o político precisa ser dinâmico, precisa saber gravar vídeos curtos, precisa entender o formato de Stories para ter cada vez mais engajamento. Não dá mais para político ficar dependendo somente da sua equipe em relação a Stories. Se ele quer engajamento, é importante que o primeiro passo e acima de tudo, ele saiba utilizar os Stories e todas as ferramentas. Por isso, se você é da equipe, sabe que o político tem um pouquinho de dificuldade, dá um treinamento rápido para ele, mostra as funções básicas, as que vocês mais utilizam. Fala para ele quais são as fontes, quais são as cores, para facilitar o processo. Isso vai ajudar você e também, com certeza, vai ajudar o político na sua produção de conteúdo. O político tem que ser produtor de conteúdo se ele quiser ver as redes sociais dele crescer. Caso contrário, ele só vai ficar dependendo da equipe e, quando se depende da equipe, os resultados podem vir, mas eles são um pouco mais demorados. Claro que existem exceções, mas o que eu quero que você saiba aqui é que o político é uma marca, uma marca pessoal política. E quanto mais ela aparecer, quanto mais ela criar conteúdo espontâneo, melhor vai ser não só para os seus resultados, mas também para a conexão com os seus seguidores. Então, vamos lá. Vamos falar como é que você coloca um projeto de lei, um resultado, uma ação política nos Stories. O primeiro passo é você dividir esse conteúdo em quatro Stories. e cada um deles vai ser ali uma pequena partinha do todo da sua estratégia. Mas por que quatro Stories? Porque a gente tem que considerar o tempo de consumo para que a informação seja passada e assimilada. Então, se eu tenho quatro Stories de 15 segundos, logo eu vou passar essa informação em um minuto. Isso você precisa considerar. Agora, eu vou te falar, meio com a voz falhando aqui, vou te falar como é que você vai dividir esses tempos de Stories. Nos Stories, você pode utilizar uma coisa que é o gatilho da curiosidade. Então, no primeiro Stories, você vai abrir falando, olha, eu vou falar de uma ação, de um resultado, de um projeto de lei que é muito importante. Então, para você ficar sabendo, para você ficar por dentro, para você entender como isso vai ajudar a nossa cidade, o nosso estado, confira o próximo Story. Então, o primeiro Story você vai fazer chamando para os outros Stories. Qual é a lógica disso? A lógica é a retenção. Quanto mais tempo você conseguir reter a pessoa ali nos seus Stories, maior também vai ser o alcance, vai ser a entrega desses Stories. Então, fazendo esses Stories de chamadinha, é preferível que seja em vídeo. Mas, se não der, dá para fazer ali escrito mesmo, de forma nativa e está tudo bem. Usa GIFs também para chamar a atenção. O objetivo desses Stories é fazer a pessoa ler, despertar a curiosidade e passar para o próximo Stories. O que tem que ter agora nesse segundo Stories? O segundo Stories é onde você vai falar do projeto e da importância dele. Lembrando que são 15 segundos. Então, você tem que fazer isso de uma forma certeira e resumida. Vamos agora para o terceiro Story. É no terceiro Stories que você vai fazer a interação. Você pode pôr uma caixa de perguntas, você pode pôr uma enquete, perguntando o que as pessoas acham disso. Dá para colocar também aquele termômetro, porque isso ajuda a entender, primeiro, se a pessoa assimilou e, segundo, se ela engajou com a sua ação política. Então, no primeiro Stories nós temos a chamada, no segundo Stories nós falamos do projeto e da sua importância e, no terceiro, a gente vai ver se as pessoas, primeiro, estão acompanhando e se elas estão assimilando a ponto de interagir. Então, colocar esse terceiro Stories vai ajudar você a entender o quanto esse conteúdo impactou as pessoas a ponto de elas tocarem na tela para interagir com o seu conteúdo. E o último Stories é onde você vai colocar um resumo de tudo aquilo que você falou. Ah, Gisele, mas eu já falei no segundo Stories. Eu tenho que realmente fazer um resumo? Sim, é importante que você reforce o conteúdo, porque repetição é reputação, reputação é repetição. Você tem que saber disso, você precisa repetir para reforçar o seu trabalho na cabeça das pessoas. Então, vamos recapitular. Primeiro Stories é quando você faz uma chamada, o objetivo é você reter a pessoa ali no seu conteúdo, nos seus Stories para alcançar mais pessoas. No segundo é quando você vai falar a importância do seu projeto de lei, da sua emenda, do seu trabalho. O terceiro Stories é quando você faz uma interação. E o quarto é aquele resumo básico. Viu só como é fácil? Mas é preciso ter estratégia. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, comenta aqui também, que eu vou adorar responder o seu comentário. E não se esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve!